Sofá Magazine Luiza, opa, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, aqui é Cristiano Nascimento para aqueles que ainda não me conhecem. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vamos ver preço de sofá que eu achei na loja Magazine Luiza atendendo a pedido que recebemos aqui, beleza? Sofá 3 lugares retrátil de R$ 899,99 por R$ 539,99 à vista ou R$ 599,99 em 12 vezes de R$ 50,00 sem juros. Sofá Turim 2 e 3 lugares de R$ 709,90 por R$ 629,90 em 12 vezes de R$ 52,49 sem juros. E sofá retrátil reclinável 3 lugares suede de R$ 1.424,99 por R$ 949,99 à vista ou R$ 999,99 em 10 vezes de R$ 100,00 sem juros. Sofá Madrid 3 e 2 lugares marrom por R$ 719,88 dividido em 10 vezes de R$ 71,99 sem juros. Sofá 3 lugares retrátil reclinável videira suede de R$ 2.099,99 por R$ 800,09 à vista ou R$ 888,99 em 12 vezes de R$ 74,08 sem juros. Sofá 3 e 2 lugares por R$ 839,88 em 10 vezes de R$ 83,99 sem juros. Sofá cama Glamour Vieira marrom suede de R$ 1.399,00 por R$ 854,05 à vista ou R$ 899,00 em 12 vezes de R$ 74,92 sem juros. Sofá 3 lugares retrátil reclinável por R$ 2.099,00 por R$ 899,00 por R$ 870,29 à vista ou R$ 966,99 em 12 vezes de R$ 80,58 sem juros. Sofá 3 lugares suede de R$ 1.390,00 por R$ 987,91 à vista ou R$ 1.039,90 em 10 vezes de R$ 103,99 sem juros. Sofá 3 lugares net Jobim assento retrátil reclinável por R$ 999,99 em 12 vezes de R$ 83,33 sem juros. É isso aí pessoal, esses são os preços de Sofá que eu achei na loja Magazine Luiza. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe também o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo que eu vou estar pesquisando nas melhores lojas, somente lojas confiáveis e trazendo aqui no canal para você estar conferindo. Lembrando que o link dessas ofertas eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. E é isso aí, se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado. Então, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!